Você vai sair, por bem ou por mal. Você é a primeira a chamar a polícia para botar ela daqui para fora. Depois de muitos anos reinando soberana, Magnolia é expulsa da casa da família Leitão. Não ousem tocar em mim. Que chique, hein? Olha ela, escolta policial. Manda notícia quando chegar, sogrinha. Mas também não fica ligando muito, não. Vai pela sombra. Hoje, a lei do amor.